Oi meus amores, no vídeo de hoje eu vou fazer uma super resenha de um produto top, mas bota top nisso Pois é, a prancha nanotitânio da Salles Profissional A cara da garotona é essa aqui, mas eu vou mostrar em detalhes pra vocês Ela tem as placas de nanotitânio, ela atinge 230 graus e estabiliza a temperatura Ou seja, ela é perfeita pra procedimento químico Escova progressiva, definitiva, porque ela tem a capacidade sim de manter a temperatura estabilizada por horas e horas É uma prancha profissional, mas você tem como regular todas as temperaturas Então não quer dizer que você tem que usar sempre em 230 não Se você quiser apenas fazer uma modelagem, virar as pontinhas, basta você colocar na temperatura mais baixinha Se você for realmente fazer algum processo de alisamento, aí você bota em 210 ou 230 Porque você tem como fazer toda essa regulagem aqui Outra observação, a garantia dela é diferenciada, não é de 6 meses como a maioria das pranchas do mercado A garantia dela é de 1 ano diretamente com a Salles Algumas pessoas me perguntaram, Carla, ela é réplica? Não, gente, ela não é réplica de nada Ela é uma prancha profissional da marca Salles E ela compete ali, ó, de igual com as marcas mais tops Uma observação, essa prancha não é bivolt Ela é 110 ou 220 Eu perguntei lá pra eles Eu falei, poxa vida, eu gosto tanto de produto bivolt Porque a gente só enfia na tomada e entrega a Deus Não tem aquele medo de queimar, de nada disso De ter que ficar prestando atenção, na verdade Qual é a atenção do local onde nós estamos Se é 110 ou 220 E aí eles me deram a seguinte explicação Que eu não sabia Então já repasso essa informação pra vocês As marcas principais têm os seus equipamentos com voltagens definidas Ou no 110 ou no 220 Não são bivolt Por quê? Porque de acordo com a informação que eu recebi É mais fácil pra você manter a temperatura estabilizada E garantir a eficácia do produto por longos anos Quando você não tem um aparelho bivolt Minha cara foi no chão Porque eu sempre achei que bivolt era o máximo Então não sei se é tão máximo assim, né? Então já sabe Na hora de você comprar a sua Você tem que verificar aí No seu estado Se é 220 ou se é 110 E pronto Só escolher direitinho Vamos abrir a embalagem e te mostrar tudinho Essa aqui tá zero bala Eu peguei uma que realmente tava com a caixa completa Porque a minha já tá toda esculhambada, né? Tá sem caixa, que eu já joguei fora, enfim Mas eu quero mostrar pra vocês exatamente como vem E gente, se vocês não conhecem a Salles Eu tenho inclusive aqui Uma resenha de um secador poderoso O bicho é bom demais E ele, se eu não me engano, é um único ou um dos raros no mercado Que já vem com o difusor na própria embalagem Ele vem com dois bicos e um difusor Então dá uma olhadinha também, se você tiver afim Na resenha do secador da Salles Que eu tenho aqui no canal Se vocês quiserem, eu deixo linkadinho aqui no box de informações pra vocês Então ela vem naquela caixona lá de plástico E tem essa caixinha aqui De papelão Dentro da caixinha tem o manual de instrução E o termo de garantia, tá? Que aqui é a última página do manual de instruções O cabo dela é bem grandão Eu não medi, confesso Mas eu acho que tem uns 3 metros, tá? De 2 metros e meio a 3 metros Então agora vamos ver ela de pertinho Aqui você liga Esse botãozinho você aumenta Nesse você diminui E aqui você vai vendo as temperaturas Elas vão sendo mostradas pra vocês aqui nesse visorzinho digital Ela tem um cabo giratório Você não tem que ficar assim se atracando com o fio na hora de trabalhar Tem aqui dentro também o selinho de segurança Prontinho, mostrei tudo pra vocês Agora vocês já sabem todas as características da prancha nano titânio Pro da Salles Ela é muito, mas muito boa E muito resistente A minha ainda é nova Mas eu recebi vários depoimentos de pessoas falando Olha, eu tenho minha prancha há mais de 2 anos Há mais de não sei quantos anos E nunca me deu problema Ou seja, então ela realmente é bem resistente E você já sabe que tem garantia de 1 ano com o próprio fabricante Agora aquele momento jabá que euzinha amo de paixão né Carla, onde que tem essa belezura pra vender porque eu tô aqui seca querendo comprar Vem pro meu site meu amorzinho Clica lá Compra que eu envio pra você Mando pra qualquer lugar no Brasil e no exterior e o preço assim ó Show de bola Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado muito dessa resenha Eu espero que tenha sido bem completinha Agora o produto vale muito a pena Eu tenho certeza que vocês vão realmente se surpreender com essa marca Porque é muito boa Se você já usou algum produto da Salles Deixa aqui seu depoimento nos comentários Porque eu quero saber qual foi sua experiência Seja ela positiva ou negativa Porque eu preciso ter esse feedback de vocês Curtiu esse vídeo? Então chama a mão no like pra mim Um grande beijo e até o próximo